Opa! Começando matéria-prima aqui na TV Cultura, gravado diretamente do estúdio da emissora, comigo a banda Águas de Netuno! Eu, querido JP Silva, da LJP, estou aqui com a plateia, a plateia, seguindo normas ainda de distanciamento, máscara, mas estamos aí, estamos bonitos, e temos um programa de tanto para fazer, obrigado, Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole, vamos lá então, mais aplausos, basta aí! Vamos receber aqui então, sem mais delongas, adoro falar delongas, mas é isso aí, ela, minha querida amiga, há muitos anos, a gente se conheceu no CQC, se ama e adora, ela está aqui com a gente, o programa inteirinho é para Mônica Iosi, vem para cá! Sou a Mônica, sou a Mônica Sou a Mônica, sou a Mônica Dentro sim e sabe, chora Não diz que sim, não diz que possa ter opinião Ah, Mônica Iosi! Ah, gente, que bonitinho! Ah, bonitinho! Ouvi essa música a minha vida inteira, inteira! Mas eu gostei, mas eu gostei, não estou reclamando, achei lindo! Ai, não tem uma coisa mais... Gente, ele é a cara do Dinho, né? Já te falaram isso? Que Dinho, que Dinho? Do Mamonas! Nunca me falaram isso! Você nem sabe o que é Mamonas, né? Não, sei, 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 sei... O Dinho é do Mamonas? Eu achei. Não. Bom, Mônica. Isso é a Mônica. Ela está aqui no programa Matéria Prima. Gostou da música Homenagem a Você, da Turma da Mônica, uma vez também, que interpreta as Dona Luísa, mãe de Mônica, em laços? Sim. Olha os ricos do roteiro. Gente, não é? Os ganchos inteligentes do roteiro. Cara, eu ouvi essa música a minha infância inteira. Os meninos saiam correndo atrás de mim no recreio cantando essa música. Então, eu tinha uma certa implicância. Mas aí eu entrei para esse universo da Turma da Mônica. É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas, tá? Só encontra eles, por favor. A gente vai encontrar. O que eu faço é a Dona Luísa, mãe da Mônica. E aí, então, uma homenagem maravilhosa. Muito obrigada, meninos. Apesar de vocês serem 13 anos, vocês tocam muito bem. Mônica Yossi, quem diria? Eu estou atrás de você para esse programa há tanto tempo. Eu gosto tanto da Mônica. A gente realmente é bem amigo, né? Da Turma do CQC, eu fiquei amigo de verdade da Mônica. Do Oscar, o resto eu odeio. Mentira, estou brincando. O resto eu odeio? Estou brincando, brincadeira. Todos a gente adoram, mas a gente é amigo mesmo, de vizinho, né? Você gosta de mim? Não, de você eu adoro. A mãe vai lá, adoro. A gente adora todos. Tudo bem. Não. Para começar, como a gente é muito amigo, mas muito amigo, que primeira lembrança bizarra de história minha você tem na sua cabeça ou uma característica minha ou um segredo que você pode contar no ar que mostra que a gente é muito íntimo? Poxa, Rafa, você tem certeza? É alguma coisa que eu possa saber? É, acho que eu vou falar uma lembrança que talvez tenha mais a ver comigo do que com você. Que eu sempre conto que eu quis entrar no CQC, gente. Você sabe o que era o CQC? Vocês não eram nascidos, eram? Vocês eram? Só você era nascida, né? Ela era. Mônica, ele sabe o que é o CQC. Aí eu entrei no CQC por um concurso, que eram os meninos, os sete meninos, aí é concurso por um oitavo integrante. O oitavo integrante deste programa é a Mônica. Aí eu entrei e eu era completamente apaixonada por ele. Eu era, eu era. Que é a mesma história que eu ia contar da nossa intimidade, que me amava. Não, eu era fã assim, enlouquecida. Eu lembro que um dia eu assistia com a minha irmã mais nova, o CQC. Aí ela me gritou, mô, vem pra sala, tá começando o CQC. Aí já veio o quadro dele, o CQTest. Aí eu falei, ah, não quero ver, não quero ver. Aí ela falou, não, mas aí veio o Rafa. Eu falei, eu não posso mais ver o Rafael Cortez. Porque eu sei que eu nunca vou conhecer o Rafael Cortez. E eu era muito apaixonada por ele. Aí a gente se conheceu. Uns, sei lá, uns dois dias depois, acabou completamente aquilo. Porque aí a gente se conheceu, né? Você vê que na televisão, às vezes, a maquiagem dá uma melhorada. Mentira, você era muito bonito. Mas a gente se conheceu e aí a gente já virou amigo, assim, tão de bate-pronto. Então, dois dias pra desapaixonar de mim, é isso? Completamente. Tá bom, que legal. Mas continua a sua fã. Ah, e a gente é muito amigo. Mas merece aplausos a Mônica, né? Ah, obrigada. Ela foi minha... Obrigada. E, Mônica, quando a gente pesquisa sobre você, existem coisas que podem ser verdade ou mentira sobre Mônica Iozzi. Então, pra conhecermos a fundo a minha entrevistada, temos aqui um quadro muito simples que é verdade ou mentira. E eu quero saber se é verdade ou não. Alguns fatos aqui. Mônica Iozzi já criou o perfil fake nas redes sociais pra stalkear ex-namorado? Não, jamais. Já criou, sim. Não criei, não. Aquele moço que tinha um nome diferente. A gente é amigo, agora você tá ferrada. Não, eu nunca criei perfil. Lembra, foi aquele Facebook, você criou a senha 640011. Nunca criei. Você fez o menino, mas você gostava. Você tá inventando história pra da Ibope, eu nunca criei nada. Você gostava do menino, você chorava. Eu chorava, eu gostava, mas eu nunca criei perfil falso nenhum. Então, não criou. Porque também, assim, gente, você terminou, você tá na merda, você vai ficar indo atrás da pessoa? É inteligente fazer isso? Então, você tem que bloquear, entendeu? A pena é que, na época, ainda não existia Tinder, essas coisas. Porque o ideal, vocês, crianças, se vocês terminarem, vocês de casa, terminou o namoro, tá lá, abandonado, tristonho, o que você faz? Você bloqueia a pessoa, você começa a postar foto sua feliz, gostosa, de biquíni e entra no Tinder. A questão é que, na minha época, não tinha Tinder. Mas eu jamais fiz isso que você tá falando. Tá bom. Eu tinha uma outra lembrança. Tá difícil, porque o roteiro final é meu e eu conheço você. Muito bem. Uma coisa que pode ser verdade ou mentira de Mônica Iosi, amava assistir horário eleitoral na infância? Eu amava assistir horário eleitoral. Por quê? Eu não sei, eu achava aquilo tão esquisito. Eu amava aquilo. Maravilhoso. Ó, outra coisa que eu não sei se é verdade ou não. Quer dizer, eu sei, eu sei tudo sobre você, cara. A pessoa que acha que é íntima mesmo. Mônica Iosi imita com destreza o ET do filme ET, o extraterrestre. Imita, imita, não minta que você sabe imitar. Não, não é, não é assim. Vai, vai, vai. Rafael. Que lindo, vai, vai. Atrás da poltrona. Olha a coisa mais linda. Ai, Rafael, eu ia me arrepender de vir aqui, eu sabia disso. Eu tô há alguns anos tentando ser sexy. Tá bom. Tentando ser bonita. Ser gostosa. Tudo que eu venho trabalhando nos últimos quatro anos, você vai acabar agora. Vou fazer muito pouco. Um pouquinho, um pouquinho. Olha, que lindo. Ai, olha, vai estragar minha bota caríssima. Vamos lá. Mas é feito aqui. Ah, espera. Nossa, tá difícil. Era uma coisa... Eu vou fazer com o microfone, tá? É uma coisa assim. Era uma coisa assim. Telefone. Casa. Senta aí. Senta aí. Olha aqui, olha pra mim. Eu não vou fazer mais nada desse tipo. Não, nada, nada. Eu juro por eu. Agora vai ser só conceito. Vai ser só dramaturgia, conceito, série. Senta. Vai ser maravilhoso. Uma coisa que me deixa sexy, só. Você vai ficar. Mônica, agora uma coisa. A Mônica, eu acompanho a carreira dela desde que ela, de fato, publicamente começou. Porque você começou antes do CQC, mas publicamente. Foi naquele ano de 2008, quando o Brasil te conheceu, no teste do oitavo integrante. Aí todo mundo se apaixonou por você. Desde então, você fez video show. Você teve quadro no Big Brother. Você é atriz de novela. Você faz filme, etc. E uma coisa que chama atenção sempre é que você sempre lutou para se desvencilhar da Mônica comediante. As pessoas adoram você como comediante. Mas é uma coisa que a gente conversava muito. Você queria fazer cinema mais sério, etc. E você está agora com um filme maravilhoso. Você faz a sua primeira protagonista dramática. Fala dessa transição da comédia para a dramaturgia mais séria. Eu tenho medo, às vezes, porque como as pessoas me conheceram fazendo comédia. E eu nunca pensei em fazer comédia. Isso fica muito estranho. Porque, às vezes, outro dia eu vi uma menina falando. Ai, Mônica, eu quero ser atriz e vou fazer artes cênicas. Você pode me dar uma dica? Porque eu falei, meu amor, a minha carreira é completamente torta. Eu me formei na faculdade fazendo uma tragédia grega, literalmente. E, de repente, eu estava fazendo ET na televisão. Quer dizer, eu não sou parâmetro para ninguém. Mas eu comecei a sentir muita falta de fazer coisas que fossem distantes da comédia. Porque eu adoro comédia, mas eu fui parar nessa sem querer. E já fazia muitos anos. Eu entrei na televisão em 2009. E eu estava há muitos anos fazendo isso. De maneiras diferentes, seja um personagem apresentando um programa. E você começa a sentir falta de desenvolver o teu trabalho, o teu ofício. De outras maneiras, em outros registros. Eu comecei a sentir que eu não tinha mais repertório para fazer comédia. E comecei a correr atrás disso. Mas não foi fácil. Não está sendo fácil ainda. Não é que eu não quero nunca mais fazer comédia. Mas acho que a televisão acaba colocando a gente em algumas caixinhas. Então, você é a comediante. Você é a mocinha. Você é a malvada. Você é a gostosa. Então, você conseguir se desvencilhar disso é um pouquinho difícil. Mas eu estou trilhando. Muito bem. Quem dera, todo mundo conseguia ser isso. Eu não vi seu filme novo. Eu estou grávida. A gente vai dar um jeito. Não cabe um filho na minha vida agora. Mas na minha cabe. Você vai carregar um bebê durante nove meses? Vai dar de mamar depois? Não, né? O filme fala sobre uma mulher bem-sucedida, que é líder de equipe no trabalho dela e que não se vê em relações amorosas, por exemplo, tradicionais. Então, o que acontece? Ela está no ápice da vida, segura, feliz, bela. E, de repente, ela é engravida. E ela nunca sequer pensou em ter filho. Ela nunca se viu numa relação monogâmica. E aí o dilema é esse. O que a gente faz quando a nossa vida apresenta para a gente uma surpresa dessa, uma coisa desse tamanho e muda tudo que você tinha planejado para você? E aí a gente fala sobre a maternidade real, que é aquela maternidade que não é só a maternidade de propaganda de fralda, de leite em pó. É a mulher que está ali, que vai ver o corpo mudar, que vai ver o bico do peito ficar rachado. Acontece isso, meninas. Tão legal ter, ao compéter da sua trajetória, ver você num filme que valoriza todo o seu potencial. É demais. Obrigada, amigo. Você lutou muito por isso. Muito bom. Obrigada, amigo. Muito bom. Quem da plateia tem uma pergunta para a Mônica Yossi. A hora é essa. Oi, que legal. Ela é a... Eu sou a Ranielle, eu tenho 16 anos e eu queria saber se você passou por muitos perrengues no início da sua carreira. Nossa, Ranielle, eu juro por Deus, você falou assim, eu queria saber se você... Eu achei que você ia perguntar se eu posei nua. Olha aqui. Que louca. É que do jeitinho que você falou, foi para um... Eu já falei, meu Deus do céu. Troca do quê? Por que a Ranielle, de 16 anos, falou assim, você já posou nua, Mônica Yossi? Eu não sei. Eu estou aqui na plateia de uma tera-prima com essa dúvida. Eu não sei. O programa é muito louco. Você já fez imitar o ET, vai saber. Enfim. Eu acho que toda vez que a gente escolhe uma carreira que não é uma carreira, digamos assim, aquela carreira que os pais sonhavam para a gente, sabe? Ah, eu quero que meu filho seja engenheiro, quero que meu filho seja médico e tal. Toda vez que você escolhe trabalhar com arte, num país como o Brasil, é sempre difícil. Mas eu lembro do meu pai falar para mim, quando eu falei que eu queria fazer artes cênicas, que eu queria ser atriz, que eu queria ser atriz de teatro, meu pai falou, minha filha, não vai ser fácil. Então, você tem que se dedicar muito e tentar ser a melhor que você puder dentro da profissão que você escolheu. E eu levei isso muito a sério. E quando as pessoas veem a gente assim na televisão, ou, enfim, fazendo teatro, ninguém faz ideia do processo, né? De tudo que a gente teve que passar para chegar até ali, assim. Então, o que eu defendo, mas sei que não é para todo mundo, né? É que se você tem... Não é nem uma questão de sonho. Se você tem uma coisa que você quer fazer, você não consegue viver sem aquilo. Fala, cara, eu vou passar por muito perrengue, mas eu preciso fazer isso para me reconhecer como eu mesma. Para eu viver. Se você se dedicar, se você for atrás, se você aguentar passar perrengue, as chances de você alcançar e ser feliz são muito maiores, assim. Agora, não dá para a gente ser hipócrita também, falando, ah, então tá bom, todo mundo vai se dedicar e todo mundo vai conseguir. Não. A gente sabe que a gente vive num país muito desigual e que a cultura vem sendo, enfim, sucateada há muito tempo. Mas eu acho que quando você tem uma vontade, você tem que tentar até o último restinho de força, sabe? Eu passei bastante perrengue. Bastante perrengue. Eu me formei, eu tinha 23, 24 anos. E aí eu fui conseguir ganhar dinheiro para me sustentar com isso, eu já tinha quase 30. Então, assim, persistir e estudar. Espera aí, ela tem 16 anos, está querendo uma motivação na vida. Ela tem que esperar 14 anos. Raniele, é isso. Que legal, Mônica. Obrigado. Que bom, que bom. Que bonfura. Ai, ai, jovens da banda Águas de Noturno, vocês conheciam a Mônica? Alguém tem uma pergunta para fechar esse bloco? Uma ótima pergunta, uma pergunta de foro conceitual, intelectual e realmente muito legal. Fala, Adinho. Oi, Mônica. Oi. É um prazer te ver aqui. Ah, muito obrigada. É mó bonzinho, né? É mó bonzinho. Eu queria dizer que eu te conheço, sim, há muito tempo. E revelar que eu já tive um crush em você quando eu era criancinha, mas isso não importa. Ideias erradas com a convidada. Moleque louco, nunca mais você vai falar no microfone. Acabou. JP, tem alguma pergunta aqui para a Mônica? Tira o microfone da boca desse moço. Já passa para o outro. Estou brincando, faz sua pergunta, Iago. Como foi trabalhar com o Otaviano? Com o Otaviano? Cara, o Otaviano, ele se tornou, assim, como o Rafa, um amigo para a vida. A gente se vê muito pouco, porque eu moro em São Paulo, ele mora no Rio e ambos trabalhamos muito, mas a gente se adora, assim. E é muito engraçado, porque eu não conhecia o Otaviano até a gente gravar o piloto do video show. Tipo, eu nunca tinha visto o Otaviano. E aí a gente já chegou numa correria, a gente fez o piloto numa quarta-feira e aí o Boninho gostou, o pessoal gostou, na, 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 pá, segunda-feira estreou, ao vivo. E eu acho que a gente teve uma conexão tão grande que muita gente acredita que a gente é amigo há muito tempo, que a gente se conhece há muito tempo, porque eu acho que desde o primeiro programa a gente tinha uma coisa muito legal de querer fazer dar certo e de entender que era um jogo. Então, um dava espaço para o outro, um entendia o outro, sem querer a gente foi criando cada um ali um personagem. Então, foi maravilhoso. O pessoal acha que foi muito tempo, mas foram 11 meses só que a gente ficou junto no video show. Mas ele virou um amigo para a vida e a gente se gosta muito, se admira muito. Ai, olha aí que legal. E é uma amiga para a vida que eu tenho também, Mônica Iosi, que volta já no Matéria Prima. Então, a banda Águas de Netuno vai fazer uma música para a gente sair desse bloco e você não saia dessa poltrona em que você está sentado, porque a gente já volta com Mônica Iosi no Matéria Prima. Tchau. Mandacaru quando flora lá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa na boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais um x de bom Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem exame Volta pra cá, vem. Obrigado, gente. O que é isso? Eu tô cantando, hein? O que você tá cantando? Você parou no meio da música. Já voltamos, tá? Estamos aqui, voltamos, maravilha. Eu tava cantando. Meu Deus do céu, Mônica. Esses talentos ocultos que... Você ainda tá lembrando a letra até agora? Oi. Muito bem. Mônica, você fala desse programa novo que você tá apresentando no Canal Brasil, que é muito legal. Conta um pouco, o que você tá fazendo lá? O Canal Brasil passa por na chanchada de madrugada e eu tô apresentando a nós. Como tem um contrato rescindido em 3, 2, 1. Esse programa no Canal Brasil se chama Fale Mais Sobre Isso, Yosi. E eu tenho vontade de fazer esse programa há muito tempo, que é pra falar sobre política com as pessoas, só que de um jeito legal. Porque eu cobri política há muito tempo, quando a gente fazia o CQC, sempre me interessei por política. E a minha impressão é que as pessoas estão completamente descrentes da política. seja porque elas acreditam que a política é uma engrenagem que já tá completamente corruída, ou então porque elas não entendem minimamente os mecanismos da política. Por exemplo, será que a maioria das pessoas sabe o que é a divisão dos três poderes? A maioria das pessoas sabe o que faz um vereador, o que faz um governador. Então, eu queria falar sobre isso de um jeito que fosse atraente e que fosse um jeito que todo mundo entendesse. E aí, pra fazer isso, a gente trouxe convidados maravilhosos, sou sempre eu e mais dois ou três convidados. Um especialista na área e pessoas de várias outras áreas diferentes. Então, tem, sei lá, Leandro Karnal, Marcelo Dinede, Jamila Ribeiro, Fábio Porchat, Majur, Benegão, enfim, muito legal. Eu tô me dando conta que eu convidei você para o meu programa na cultura e jamais fui convidado para o seu. É normal mesmo? Haveria um convite à vista ou você só cometeu uma indelicadeza? Bom, vamos seguir aqui. A grande impulsionadora da sua carreira foi a televisão. Que dica que você dá para um desses jovens aqui, agora, em relação a estar no lugar certo e na hora certa? Qual que é a mídia do momento? O que a pessoa tem que fazer para estourar? Você fez novela? Você aconselha novela, por exemplo, para eles ou elas? Cara, eu acho que tudo depende de qual é o teu objetivo. O que eu sinto hoje na moçada é que acho que, com o advento agora, principalmente do TikTok, tem uma coisa da meninada querer ser famosa antes de querer ter uma profissão, ter um ofício. Então, uma coisa é você ser uma celebridade. Outra coisa é você ser um artista ou um trabalhador de qualquer área que é reconhecido, que tem o reconhecimento do público pelo teu trabalho. Então, eu acho que essa coisa de eu quero ser muito famosa, eu quero ter muitos seguidores, eu quero ser influencer, eu quero receber um monte de recebidos e fazer várias publicidades e tal. Legal, mas para que você quer isso? Isso vai trazer o quê? É porque eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro. Ok, por quê? Tem que ter um porquê. Se você só quiser ser famoso, se você quiser só ter likes, se você quiser só se sentir amado e admirado, está um pouquinho vazia a sua vida, meu amigo. Vamos buscar um pouquinho de sentido, eu acho. Muito bom. Muito bom. Não é? Concordo plenamente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que antes de perguntar como é que eu faço para bombar, você tem que se perguntar por que é que eu quero bombar mesmo? O que significa bombar? O que eu vou agregar de valor para o mundo? Como é que isso vai me fazer crescer como ser humano, enfim, como profissional? Acho que a gente está num momento muito delicado disso. Concordo plenamente. Agora, vamos ver uma coisa muito rápida aqui. Tem que ser... Tá. Verdade ou mentira sobre Mônica Iosi, tá? Já trabalhou em uma biblioteca de física? Já trabalhei na biblioteca de física do Unicamp. Meu Deus. Morou no apartamento do Di Ferreiro, no Rio de Janeiro? Morrei no apartamento... Morrei não. Morreu no apartamento? O que aconteceu? Você morreu no apartamento do Di Ferreiro? Eu morei no apartamento do Di Ferreiro, no Rio de Janeiro. E quando eu entrei no apartamento, eu falei, gente, a pessoa dona desse apartamento é muito fã do NX Zero. Porque tinham vários prêmios do NX Zero, pôsters do NX Zero. Eu falei, isso é muito fã. Aí, meses depois, eu fui descobrir que o apartamento era do Di Ferreiro. eu aluguei o apartamento do Di Ferreiro. Ou seja, você não é uma fã do NX Zero? Sou. Se fosse, saberia que ele tinha um apartamento sendo alugado no Rio de Janeiro. É óbvio. Não, enfim. Por que nada com você é normal? A Mônica é uma dessas pessoas que, por exemplo, o entregador de comida vai entregar comida para a Mônica Iosi na casa dela e lhe dá conselhos amorosos. É verdade. Conte essa história. Eu tinha terminado um namoro de... Nem era um namoro longo, sei lá, um ano e pouco. E aí, sei lá como isso vazou para a imprensa. Eu pedi uma comida, tipo, péssima, tristíssima. Desci, fui pegar a comida. O Nino Lula falou, Ah, você, moça, eu já chamo a Mônica. Eu falei, é. Aí ele falou assim, Ah, você está mal, né? Aí eu não entendi direito. Ele falou assim, Não, você está solteira, né? Eu também acabei de terminar. É difícil, é difícil. Então, ele me deu um conselho. Ele falou, É difícil. Aí eu não estava entendendo. Eu falei, O entregador está falando comigo sobre a minha vida amorosa. Ele está com dó de mim. Aí eu, É, é, pois é. Aí ele me deu assim, falou, Ah, você me dá cinco estrelas? Eu falei, claro. Aí ele olhou assim para trás e falou assim, A gente vai superar. Maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Eles já acabaram de terminar também, coitado. Meu Deus do céu. E hoje vocês estão juntos. Estamos juntos. Chamei ele para subir. Ótimo, que maravilhoso. Agora, uma coisa que é impressionante. A Mônica, acredito em se vocês quiserem ou não, a Mônica não conhece o famoso ossinho de cachorro. O ossinho de cachorro que a gente tem perto do pescoço. Esse ossinho aqui. Ah, não vou ver. Não. Aqui. Você tem essas coisas de... O que é que você vai... Aqui. O ossinho de cachorro, você não conhece. Toca aqui. Toca aqui. Rafael. Idiota. Maravilhoso. Mônica Iosi. No Matéria Prima. Mônica, eu quero terminar esse programa fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca na minha vida, na televisão, dei um beijo na boca ou tomei um tapa na cara. Quero saber a tática para tomar um tapa e se esquivar. Porque você é uma atriz muito versátil. Eu queria que a gente saiasse isso. No caso, você pode dar. Daí eu vou recuar. Está legal? Eu nunca dei um tapa para ninguém em cena, mas vamos lá. Vamos tentar isso. Vai ser muito maravilhoso. Eu acho que a ideia é quando você sentir que a minha mão está muito perto, você se deixa cair, entendeu? Você se deixa levar. A hora que eu estiver chegando aqui assim, você reage ao movimento. Muito bem. Já saiba que esse programa termina aqui. Vai nas redes sociais do Matéria Prima. Siga a Mônica Iosi. Tudo que ela fizer, você acompanhe. A Mônica vai encerrar o programa com uma aula prática de tapa na cara que eu nunca tomei. Mas eu nunca dei... Beijo eu jamais darei em você. Mas o tapa é o seguinte. Você tem que estar mole, entendeu? Senão pega na sua cara. E volta semana que vem e a gente se vê no Matéria Prima. Obrigado. Tá. Um, dois, três e já. Espera aí. Estou falando aqui com você. Eu nunca gostei de você! Maldito! Uau! Foi legal esse. Esse foi bom. Ai! Mônica Iosi no Matéria Prima. Adeus! Não pode abraçar. Valeu, Mônica Iosi. Ela é demais. É a Mônica. Até a próxima. Aguas de Litora no Valeu, Jota Pê. Tchau, a gente se vê semana que vem com mais o Matéria Prima. Fogo! Parabéns, banda Águas de Lindóia. Muito bom. Águas de Netuno. Águas de Netuno.